Salve, salve galerinha, beleza? Eu sou o Erion e sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal de o Erion Gamer. E hoje, pessoal, vocês estão vendo aí, eu estou no mapa Sociedade do Acetileno e vamos fazer aí algumas brincadeiras, algumas coisas, eu estou levando essa sessão do canal, né, pra um outro patamar, onde vou trazer algumas ideias de puzzles, ideias de puzzles que dá pra fazer com o acetileno. Já mostrei aí portas secretas, já mostrei como funciona um pouco da lógica do acetileno e é sobre isto daqui que vai ser feito, com base nisso, vai ser feito alguns puzzles. Então, galera, vamos lá. Se vocês se lembram, um tempo atrás no canal, eu mostrei essa ideia aqui, ó. Basta uma estar ligada, as duas tem que estar ligadas, o cubo ligar. Se uma estiver desligada, o cubo não liga. Já, com essa ideia aqui, iremos fazer a nossa puzzle de hoje, galera. Uma só ligada, já liga. Tanto faz uma ou outra, viu? Agora, com essa daqui, vamos fazer o nosso puzzle de hoje. Nosso puzzle de hoje, deixa eu pegar um espaço aqui mais tranquilo pra se trabalhar. Nossa puzzle de hoje, se baseia em um local onde você tem que abrir a porta com o código, galera. Vou fazer aqui algo bem... Vou montar logo um cenário, né? Algo bem... Assim, sei lá, uma mina abandonada. O que vocês acham? Vou pegar aqui, deixa eu pegar uns outros blocos. Então, ó, cinza. Vou fazer uma mina abandonada. Vou pegar aqui, papapá. E... Então, vamos construir primeiro, ó. Eu vou fazer um... Tá no corredor. Aqui, esse daqui é um corredor. Então, aqui vai começar a minha construção. A construção eu gosto de fazer com... Espessura legal. Vamos fazer... Quatro pra cá. Vamos fazer quatro alavancas. Vão entender melhor. E quatro alavancas pra cá. Vou deixar assim, bem... Cru. No começo. Mas, daqui é só pra me guiar também na... Na construção, certo? Certo. Aqui eu vou fechar. E vai ficar a porta. Beleza. Deixa eu colocar uma porta de aço. Porque é onde é que tu abre sem precisar. Clicar. E... Porta de aço. Açulã. Açulim. Açulon. Deixa eu lá de cá. Acho que é melhor. A boletinha. E aqui, enfim, vai ficar a alavancas. Vamos mesclar aqui. Um pouco de cinza. Quero mais esse daqui. Beleza. Vamos ter uma noção aí, tio. Vou colocar esse bloco aqui. Vou colocar um bloco de pedra. Porque... A textura diz muito ao respeito da sua construção. Vou colocar um bloco de pedra aqui. Aqui. Vou colocar um bloco de pedra aqui. Um pouquinho isso. E aqui, aqui. E aqui, aqui. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Beleza. Aqui eu vou fechar. Beleza. E eu levanto. Na verdade, eu posso colocar uma coisa aqui. Vamos só construir. Enfim, vamos deixar assim, galera. Já vamos colocar aqui a alavanca. As alavanca. Vamos fazer com as alavancas. Eu meto aqui, ó. Aqui, uma aqui. E aqui, uma aqui. Aqui, uma aqui. Uma aqui, uma aqui. Se vocês quiserem, aí vocês vão pensar um pouquinho. Mas dá pra fazer porque eu fiz. Vou colocar aqui em cima, galera. Ah, meu, meu. Aqui em cima. Cadê? O cara, o porco tá azul ainda. Ih, deriva aqui. Aqui, ó. Uma lâmpada, galera. Se vocês quiserem, também. Eu não vou usar aqui neste tutorial. Mas se vocês quiserem, dá pra fazer. Beleza? Beleza. Então, pra início de conversa, como vai funcionar? Sabemos. O que sabemos? Vamos fazer um espaço aqui. Vamos repetir esse processo aqui. Sabemos. Não vai estar centralizado, mas quem tem toque, que fique com o seu toque. Que uma chave só apaga ou acende com ou sem energia. Como assim, ué? Tá acesa. Vou pegar aqui, ó. Tá acesa. Vou colocar uma lâmpada aqui em cima. Vamos colocar pra ser nosso objeto de estudo. Tá acesa. O mundo tá vendo que tá acesa. Pra mim, apagar ela, eu preciso de passar energia pra ela. Então, vamos supor que isso daqui apagado e é a porta fechada. Eu não posso fechar se eu ligar a chave. Eu tenho que apagar se eu abrir, acho. Por exemplo, agora. Bora. Agora a porta abriu. Porém, eu tô falando com um só. Eu quero fazer com dois. Essa tá apagada, mas aquela tá acesa. A porta não abriu. Mas agora a porta abriu. Mas eu não quero que esse cara ali, esse daqui, interfira. Então, esse daqui não tem a chave. Não é a alavanca correta pra abrir essa porta. Então, ele vai fechar a porta novamente. Ele não vai interferir se a porta já estiver fechada. Tipo, a porta está fechada. Abrindo ele ou não, não faz diferença. Mas vamos supor que o código seja esses três aqui, ó. Vai ter que ligar esse, esse e esse pra abrir a porta. Mas se esse estiver ligado, a porta se fecha. Com este esquema, iremos fazer nosso puzzle. Certo? Com esse esquema, iremos fazer nosso puzzle. Então, pra fazer um puzzle legal, Eu preciso aqui, identificar os objetos primeiro, né? Vamos supor, vamos colocar aqui, plaquinhas. Em algum momento do mapa, Eu tenho que colocar um código. Ou posso usar código de número. Ou código de objeto. Ou seja lá o que for, galera. Então, eu vou colocar aqui, ó. Alguns minérios. Carvão. Depois do carvão, primeiro tu pega a pedra, né? Então, vamos pegar aqui, ó. Preda. Preda, 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 preda. Eu queria aquela predrinha. É cultivo? Não, não é cultivo. Não é cultivo. O time-lapse. Achando o que eu desejo. Achei. Beleza. Depois da pedra, tu pega o carvão. Depois do carvão, Tu pega Ferro. Pega ferro. Cadê? Ferro. Minério de ferro que eu quero. Quando o minério de ferro, tu pega ouro. Depois de ouro, Tu pega dima. Tu pega malaquita. Tu pega cianita. Já vamos colocar isso aqui. Pedra. Ferro. Ouro. Dima. Malaquita. Cianita. Cianita. Cadê a cianita? Cianita. Você pega o nosso próprio acetileno. Cadê? Vou pegar aqui, ó. Acetileno. Então, cianita. Acetileno. Ele não encaixa. Ele não entra. Esqueci desse detalhe, galera. Então, vou pegar um bloco de acetileno aqui. Ou a chave, né? Vamos colocar o bloco. E depois de tudo isso, O que você pega mais? Agora tem minérios novos, né, galera? Minérios novos, galera. Mas eu não vou colocar aqui essa pedra de pedra de cima. A gema de cima. Mesmo. Beleza. O código. Qual é o código? Qual é o código? O código vai ser... Vai ser esse daqui, ó. Como que eu vou saber o código, galera? Para mim, a porta futura. É onde eu vou colocar a chave. A forma mais simples para fazer. Tá? Então, o código vai ser ferro ouro. Ferro ouro. Malakita. Malakita e pedra anciã. Por quê? Não sei. Mas eu decidi essa senha. Então, essa é a senha. Nesse caso, ali eu fiz com quatro exemplos, certo? Aqui eu estou com oito. O que eu faço, galera? Eu vou separar dois blocos. Esquerda e direita, galera. Então, já vou pegar aqui um cubo qualquer. Vou pegar aqui madeira. Madeira, para não confundir muito. Vou ficar com a chave. E vou pegar aqui, ó. Linha. E já vou deixar também na manga. O fortalecedor que eu posso precisar. Então, beleza. Vou pegar aqui no centro. Não ter erro. Vamos subir aqui. Tamanho legal. E já vamos colocar aqui também, ó. Em cima. A tocha. Beleza. Vou fazer a mesma coisa para o outro lado. Não precisa ser exato. No mesmo lugar, né? Mas... Nem sei quantos blocos de distância eu dei. E nem quanto de altura ficou. Mas eu acho que assim está bom. E mesma coisa. Vamos fazer um lado. Depois eu faço o outro. Então, aqui, ó. Já vou puxar um fiozão. Vou deixar aqui ligado. Aqui é o código, né? Então, aqui não é o código. Aqui não é o código. Aqui não é o código. E aqui não é o código. Beleza. Então, já vou deixar ligado porque eu quero saber até onde vai essa inertinha. Aqui eu também já vou puxar. Eu preciso chegar isso até lá. Eu posso chegar até um pouco mais pra frente isso. Não fica tanto lá pra trás. Vai depender muito aí da sua construção. Beleza. Está aqui. Então, um vai vir por baixo. Vou fazer um chegar por baixo. Esse daqui. Um vai chegar por aqui. Lembrando pra não deixar os fios se encontrarem. Qualquer coisa, tu pode usar a linha vermelha, galera. Beleza. Um vai chegar por aqui. Está chegando? Está chegando. Debaixo está chegando? Está chegando. Então, agora vem a parte do código. Ah, isso daqui vai chegar por aqui. Chegou, 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 chegou. E o outro vai chegar por aqui. Dá até pra fazer com cinco, galera. Eu posso fazer um chegando por aqui também, se quiser. Aqui é a forma cinco. Está em outras formas. Que vocês vão entender quando eu fizer o outro lado e fazer esses dois lados se juntarem. Então, ele já está pronto. Vou repetir esse processo pra cá. E o outro vai chegar por aqui. Beleza, galera. Processo realizado dos dois lados. Então, se isso daqui representa a porta, ela está fechada no momento. Certo? Vou tirar aqui. Está fechada. E aqui agora... A porta está aberta. A mesma coisa pro lado de cá. Ligar esses dois. A porta está aberta. Porém, porém, como todos sabem, a porta abrir. Vou trazer logo um fio de acetileno aqui pra baixo. Melhor do que pra cima, né? A gente pode ir melhor. Vou colocar a energia que a porta abre. Então, pra essa porta abrir, eu vou puxar o fio de pra cá. Vamos ver se já sai lá. A gente sai do cenário. Sai por aqui do cenário. Então... Opa! Nem subi tanto. Beleza. Então, pra esse cara aqui energizar. Se eu pegar a energia daqui, do jeito que está. A porta vai estar... Esquisita, galera. Eu vou abrir só com um dos lados. Isso não pode acontecer. Então, o que eu faço? Inverto esse sinal. Inverto esse sinal. Inverto esse sinal. E é... Aqui. Deixa eu fazer aqui, ó. Puxar um... Deixa eu bloco pra cá, só pra... Ter noção do que eu vou fazer. A porta está... Tem que estar aberta, né? Esse é o foco. A porta... Tem que estar aberta. Então, eu vou... Não era pra ter feito isso. Eu vou deixar agora a porta aberta. Puxar pra cá. Na verdade, não. Tem que ser daqui, tem que ser daqui. Aqui, a mesma coisa. A porta está aberta. Se eu tiro aqui, ó. A porta está fechada. Porque o código não foi realizado com sucesso. Então, daqui... Eu vou puxar o fiozão... Até onde... De direito. Então, aqui, se eu for fechar com o teto, ó. Um exemplo. Eu subi aqui... E aqui... E daqui vem pra cá. Vai chegar até... Porém, eu sei que vai acabar a energia no meio do caminho. Então, eu faço isso. Então, a porta está... A... A porta está... Fechada, porque acaba a energia. Então... A porta está aberta, galera. Não, a porta está fechada, porque... Por quê? Fechada. Não era pra estar aberta. É, era pra estar aberta. Eu energizo aqui, velho. Ah, não tinha aberto naquela hora. Pepe! Já tirei a vela. Ah, tá. Por causa disso, galera. A porta está fechada. De novo. Ah, misericórdia. Eu estou fazendo um tutorial fazendo errado, cara. Estou fazendo um tutorial fazendo errado. Vou tirar a porta. Vou trocar a porta de novo. Não tinha aberta naquela hora. Não tinha, galera. Estou achando esquisito isso. Perdei no ar. Se não abre assim, vamos apelar. Cara, essas portas do mini-orgy, às vezes, dão uns bug. Vamos apelar, então. Estou fora do cenário mesmo. Então, abriu. Então, o cenário seria esse, galera. Vou fechar aqui, 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 aqui. E eu poderia até fechar também. Né? Então, aqui, eu faço a sala do baú. Sala do baú. Então, pessoal. Recapitulando. Apaga tudo. E aí E aí Tchau, tchau. E aí E aí Bom pessoal, recapitulando aqui, o nosso objetivo do vídeo de hoje é fazer um puzzle onde você usa códigos para poder abrir uma porta, galera. Então, aqui usei como se fosse uma mina abandonada, certo? Montei até um cenário aqui agora para vocês, vocês podem ver, o chão meio destruído e tudo mais. Puzzlezinho, onde você tem que fazer um código. Em algum lugar do mapa, você pode ter colocado, sei lá, um baú, umas instruções, um livro, alguma coisa do gênero, onde o jogador ia lá, via, aí vem uma mensagem, alguma coisa, um texto, que a pessoa tinha que chegar nessa sala e descobrir, cara, com aquele texto, qual é a senha? Nós temos a senha. A senha que sabemos é essa daqui. E a porta se abre, galera, e aqui eu tenho acesso a uma sala de baús, a sala dos tesouros, ou então acesso a um outro puzzle. Porém, em algum momento, se eu colocar a senha errada, essa senha, lembrando, galera, não tem uma ordem. Mas se eu coloco uma senha errada qualquer, ou falta alguma coisa na senha, a porta não vai abrir, galera. Então vai abrir quando eu colocar a senha, com os quatro que eu escolhi, ou dois, ou, enfim, você pode colocar três aqui e obrigar o jogador a pisar numa placa de pressão aqui, ou apertar um botão depois, no final, chegar aqui e apertar um botão, certo? Você pode colocar essas alavancas aqui, eu coloquei corredor, você pode colocar essas alavancas, uma liga nessa sala, a outra liga na outra sala. Por exemplo, puzzlezinho, eu fiz isso daqui, eu coloco a senha desse puzzle. Aí, quando eu acessar essa sala, aqui tem uma alavanca, uma, aí eu vou para um outro puzzle, resolvo o outro puzzle, tem outra, e assim vai. Quando eu ativar todas, eu saio do ambiente de puzzle, ou ganho o jogo, ou algo do gênero. Então, galera, espero que tenham curtido, vou só dar uma revisada aqui com vocês no circuito, olha. As alavancas que fazem parte da senha tem a chavezinha atrás, as que não fazem, não tem. Todas essas fiações vai para uma chave aqui, isso é um sistema de quatro, aqui já abriria a porta. Como eu fiz um sistema de oito alavancas, então, eu preciso dessa, repito esse processo do outro lado, certo? E junto as duas, como que eu junto as duas? Eu inverto o sinal, e repito a mesma lógica aplicada aqui, eu repito aqui. Então, aqui eu tenho oito, quatro de cada lado. Se eu quisesse colocar mais quatro, vou fazer mais uma fideira com quatro aqui, e esse esquema. Ou com mais dois aqui, e esse esquema ligado aqui, entendeu? Então, eu posso colocar infinidades de chaves aqui, para fazer isso aqui. Aqui, eu inverti o sinal dos dois lados, sabendo que essa alavanca só apaga se tiver um sinal positivo, sinal binário de ligado. Então, aqui eu deixei o circuito, o circuito vai ficar desligado, porque embaixo está ligado, né? Vai ficar desligado. E esse vai estar ligado, fazendo com que a porta se abra, galera. Então, se eu erro o código, ele fica assim. E a porta se fecha. Se eu acerto, eu erro o código, né? Fica inverso, não fica assim não, galera. Mas vocês entenderam. Então, deixa eu acertar aqui. Esse foi um puzzlezinho feito totalmente com acetileno, galera. Espero que tenham gostado. Espero que você possa fazer um survival aí, certo? Uma forma, uma sala secreta, uma sala de baú ser como código para poder entrar. Enfim, uma infinidade de coisas que dá para fazer com isso, galera. Espero muito que vocês tenham gostado. Não deixe de deixar o seu like no vídeo. Inscreva-se no canal, se você não é inscrito. E, galera, compartilha essa ideia. Graças a vocês, estamos chegando a quase 500 inscritos. Estamos com 400 e alguma coisa aí. Graças a vocês, muito obrigado. Então, ficam. Até a próxima. Valeu, é nóis. Fuuui!